O que eu busco nesse encontro maior É o que eu nunca aqui encontrei, afinal Só agora eu sei, aprendi a seguir Depois do breu, depois do eu, depois de mim E essa força, esse impulso, o meu acerto que vier Pois sei que vou seguir a pé E os meus passos, dados, promessos, fracassos Vão me ensinar, vão me empurrar E eu vou cair Mas levantar Sem hesitar Sem hesitar Sem hesitar Eu nunca mais quero encontrar Motivos pra me sufocar E tudo que me acontecer Vou aceitar Sem hesitar Eu nunca mais quero encontrar Motivos pra me sufocar E tudo que me acontecer Vou aceitar Sem hesitar Outro 1 2 10 12 13 15 21 20 22 Obrigado.